Produtores, o prazo para aderir ao programa de pagamento referente às dívidas do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. O Fundo Rural está aberto. Detalhes agora com Felipe Gomes. Produtores rurais, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, tem pouco mais de um mês para aderir ao programa de transação tributária referentes aos débitos previdenciários do Fundo Rural, o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. Os benefícios podem ser acessados através do portal da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Mas atenção! O serviço oferecido pelo portal será somente para aqueles que desejam negociar os débitos com prazo alongado, com mais de 60 meses. Para quem deseja negociar os débitos com prazo inferior, deve acessar o portal Regularize no seguinte endereço www.regularize.pgfn.gov.br, assim como aparece aqui na sua tela.